Seguimos em março, no mês do consumidor, e por isso, com o código promocional sexto round 15, você tem 15% de desconto em qualquer peça da Insider. Mas Renato, homem lindo de estatura acima da média, isso eu já sabia. O que você não sabia é que comprando qualquer peça hoje, domingo, dia 10 de março, ainda rola um glorioso frete grátis. Repetindo, em qualquer entrega hoje, além dos 15% de desconto, a entrega fica por conta da Insider. Ah, e uma coisa que sempre perguntam, todas as Tech T-Shirt vêm em duas golas, ou essa gola U, ou a famosa gola V, você escolhe. Na última terça, eu, Carrano, André e Batistaca estivemos no escritório da Insider, no centro de São Paulo, e o André, que se considera muito moderno e descolado, por exemplo, exigiu que os seus brindes fossem mais decotados. Eu tô fora, sou velhaco, quadradaço, quero o mais fechado possível. Mas pra quem gosta... Ah, como sempre, o link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado. Aproveita aí o desconto. No começo da semana, lancei um vídeo aqui no canal pesaroso, dizendo ter perdido a fé no diamante da shimporia. A justificativa era simples. O cara com mais de 30 anos, vindo de várias guerras, de um nocaute brutal, ainda por cima tava com um discurso consternado, flertando com o fim. E do outro lado, havia um Benoit Saint-Denis, com pinta de futuro campeão, sete anos mais jovem, faminto, maior, bom, justamente no seu ponto mais fraco. E esse esporte é tão difícil, tão impiedoso, que quase sempre o pior acontece pra quem já tá com o pé pra fora da porta. Só que na última sexta-feira, na hora do veredito final, mutuquei, decidi não apostar contra o ex-campeão interino. Pra quem não conferiu o novo quadro do sexto round, o Perguntas Duras, comigo, Gilberto Durinho e Coutinho, que vai ao ar sempre antes dos eventos numerados, eu disse o seguinte. Eu acho ele extremamente competente pra vencer qualquer um. E assim, eu vou fazer aqui uma... Apesar de tudo que eu disse, eu vou fazer um palpite ousado aqui. Eu acho que o Poirier segura a linha, impede a troca de geração, e em cinco rounds faz um pouco a mais com um cara que nunca fez cinco rounds na vida. Ele tá desacostumado a entrar no quarto, no quinto, cavar fundo, sofrer aquele coração, quem quer mais, e a gente sabe que o Poirier é capaz disso. Eu acho que ele, na experiência, malandreia esse resultado de alguma forma. Pode ser, concordo. Concordo também que pode acontecer. E por que mudei de ideia? Porque entre um vídeo e outro, reassisti algumas lutas do francês. E notei que ele tem um Q de Charles Dubronx, de Hans Adkimaev. Aquele lutador mais visceral, ansioso, que não consegue controlar o caos, dosar as ações, entra já com o pedal no chão. Dá tudo o que tem na largada e tem cinco, dez minutos muito forte. Mas depois fica impossível sustentar aquele ritmo. E como era uma luta de cinco rounds, e já vimos Poirier virando o jogo no quarto, no quinto, várias vezes, na minha cabeça passou a ser uma questão de sobreviver à tempestade inicial. E parando pra pensar, nem Habib Nurmagomedov, Charles Dubronx e Justin Gaeth desligaram o diamante no primeiro round. Hoje, o Benoit Sandeni é mais contundente, incisivo do que esses caras? E parece que não. Só que no primeiro round, pensei. PQP. Era melhor ter mantido a ideia original, a de troca de guarda. Porque Sandeni partiu pra cima feito animal possuído, matou logo à distância do boxe, que é onde o veterano brilha, e se jogou nas pernas. O velho cacuete do Poirier de puxar pra guarda, tentando encaixar a guilhotina, ainda facilitou o processo. Entre rounds, aliás, o Mike Brown, treinador da American Top Team, pediu, pelo amor de Deus, pra ele parar de puxar pra guilhotina. E na entrevista pós-luta, Poirier brincou, eu nunca vou parar, um dia eu acerto. Mas foi um verdadeiro amasso no chão. O francês, que é a faixa preta de judô e marrom de jiu-jitsu, é muito forte, tem o jogo muito justo. Bateu, pegou as costas, 10x9 limpo pra ele. Só que também fez a força da vida pra impor a vontade. Beleza, mantenha essa informação em mente. Cinco minutos depois, o ímpeto já não era o mesmo. E ao se aproximar do adversário no início do segundo round, Poirier já o carimbou com uma mão direita. Mas nada mudou. Sandeni se jogou com tudo que tinha, Poirier tentou encaixar outra guilhotina, e eles acabaram no chão de novo. Sandeni montou, pegou as costas, e aí caímos numa encruzilhada. Poirier, que fez 5, 6 milhões de dólares só contra o Magrego, já vestiu o cinturão no UFC, tá com o boi na sombra, e sem muitas perspectivas pro médio e longo prazo, podia simplesmente se entregar. Afinal, perdeu o primeiro round, o segundo parecia perdido, e tava difícil trocar a força com aquele meio médio travestido de leve. Mas se ele pensasse assim, não seria Dustin o diamante Poirier, seria qualquer outro que nunca ouvimos falar sobre. O bicho mais uma vez dançou com a morte, cavou fundo e deu tudo o que tinha pra sair da posição de desvantagem. Quando levantou e eles desengajaram, quase 8 minutos de luta já haviam passado, e Sandeni tava extremamente ofegante, botando os pulmões pra fora. Opa, o pior já passou, pensei. O francês tentou se aproximar de novo, mas já vagaroso, sem guarda estabelecida, e displicente, jogando golpe de qualquer jeito. Pronto, era tudo que o melhor pugilista do top 15 precisava, todas as brechas estavam ali. E pra facilitar as coisas, não existe marcha ré em Sandeni, tipo, beleza, dá uma circulada, respira, guarda um pouco a gasolina pro round seguinte. Não, ele foi pro tudo ou nada, porrada franca, dando a cara, confiando em queixo, e força de vontade superior. Claro que não funcionou, porém, com bem mais punch e precisão, sempre levaria melhor nesse tipo de competição. Vocês viram, Sandeni caiu morto, vítima de dois belíssimos cruzados de esquerda. As minhas conclusões são as seguintes, Sandeni acabou de completar 28 anos. Se ele se mantiver no peso leve, e progredir 10% que seja, falando aí principalmente de boxe, experiência e gestão de energia, ele tem tudo pra ser campeão um dia. Talvez daqui a dois, três anos. Quanto ao Poirier, sinistro, tira o chapéu, nada mais. Topou o famoso alto risco, baixa recompensa, pegou o leão novo que ninguém queria, e manteve a linha, repeliu a troca de guarda. O mais bacana é que essa luta, a mais intensa e chocante do UFC 299, pode render a ele grandes dividendos. Porque o campeão Islama Racheve quer, porque quer lutar no início de junho. E todos os seus desafiantes, Charles, Gate e Tsarukhin, estão agendados pro dia 13 de abril. Nem quem vencer vai conseguir trabalhar um mês e meio depois. Sem contar que Charles e Gate podem perder. E nesse caso, Poirier ficaria na posição de desafiante número um, de todo modo. Ainda que nada disso aconteça, o cara conquistou ontem, com coração e coragem, mais uma oportunidade de disputar o título, ou no mínimo, outro title shot. Não há qualquer outra opção pra ele. E se Conor McGregor voltar no dia 29 de junho, como tá garantindo, e vencer Michael Chandler, essa disputa pelo title shot pode ser a quarta luta entre ele e Poirier. Olha só. Dana White, inclusive, se empolgou na coletiva de imprensa. Abre aspas. Esse tipo de merda que te torna a porra de uma lenda. É, Dustin Poirier é de fato um daqueles casos fora da curva de resiliência e excelência. Mas claro, se é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, qual é a sua leitura desse nocaute fabuloso de Dustin Poirier sobre Benoit Saint-Denis? Você acredita que esse cara ainda pode ser campeão linear do UFC? Bateu na trave duas vezes, mas agora é a hora. Vai ser o primeiro lutador com mais de 35 anos campeão do peso leve, campeão linear? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a circular pelo YouTube e não perde as outras resenhas desse UFC 299 que vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.